Eu tô aqui na NN e a Letícia fez uma proposta que eu achei muito legal. Ela tá dando um presente pra quem segue o meu blog, eu tô muito feliz. Pra quem tá esperando o bebezinho, ela tem os tamanhos R, N, P e M. Não perca tempo, já vai, corre lá ver o regulamento do sorteio, tem pra menino. Esse material é aquele Microsoft que eu comentei outro dia, aquele que não faz bolinha, aquele que é confortável pro seu bebê e vem junto com essa super manta, tá? Nos tamanhos R, N, P ou M. Se for o seu caso, se você tiver o bebezinho, já corra lá. Se você não tiver, mas é vovó, titia, prima, amiga e quer presentear, também participe da promoção menino ou menina. Nos tamanhos R, N, P e M. Com a super manta também. Nessa malha deliciosa, super básico. Você pode usar com aqueles bórezinhos que eu mostrei, que deixa super elegante e muito confortável. Corre, não perca tempo! Corre, não perca tempo!